...fundos brasileiros de investir diretamente nas chamadas criptomoedas como o Bitcoin. A CVM entende que as moedas virtuais não podem ser consideradas um ativo financeiro. Isso significa, por exemplo, que um investidor em Bitcoin não está coberto pelo fundo garantidor de crédito caso a corretora em que ele comprou a moeda quebre. Vamos ver aqui que o Bitcoin, a mais popular dessas moedas, já tem mais de um milhão de investidores no Brasil e se valorizou, olha a sua curva, mais de milhares. ...nesta sexta-feira ele foi cotado a 13.857 dólares. A decisão da CVM segue um padrão adotado por agências reguladoras nos Estados Unidos. A repórter Elaine Blast explica. Moedas que não tem rosto e nem dá pra...